Olá minha gente, sejam todos bem-vindos à primeira edição do Falco da Crisa 2024 Com vocês no palco, sem mais demora, time de amante! Se inscreva no canal e ative o sininho! 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 Do que estar e comer Que me falta respeito Se for assim Eu prefiro morrer e solteira Do que estar e comer Que me falta respeito Eu prefiro me tocar na cara Do que ouvir umas certas palavras Dói no coração Sinto como fosse, tô numa prisão Esse tipo de homem comigo não O dia não termina sem uma discussão Será que pode me dar uma explicação Sou você que deve saber Esse tipo de homem e você Não respeita tua mulher E quando estás corta os amigos Tu falas como quiser E por não sou tua mulher E tratas como tal qualquer Se não para com isso Saiba que um dia vai te perder Se for assim Eu prefiro morrer e solteira Do que estar e comer Que me falta respeito Se for assim Eu prefiro morrer e solteira O que estar e comer E me faça respeito Se for assim Eu prefiro morrer e solteira Do que estar e comer Muito obrigada Basi E vamos sempre Eu prefiro sempre Eu prefiro sempre Como minha gente? Eu prefiro repetir Repetir a música Ah, é para repetir É para repetir Amanhã vamos repetir Quero repetir Quer é repetir? Sim Basi Por favor Repita a música Prefiro morrer e solteira Eu também prefiro DJ Eu não posso falar É só você que pode reclamar Eu não posso reclamar Mesmo quando tá errado Só por seus olhos ficar calada Modifica os direitos E o banco gera um relacionamento Bebê por dia eu amei você Não respeito a tua mulher Mesmo quando tá escorrendo Obrigada, Filipe Tudo bem, Filipe? Tudo, 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 tudo Tudo perdendo Filipe Manuel vem do bairro da Foucault É minha primeira vez cá na 15 Dizendo já que gostei da organização A organização tá top, top, top Obrigada Eu só ligar para o 923 60 15 59 E a família, estamos aqui pra trabalhar Filipe Manuel, já agora Tu segues aqui com a produção Na boa, na boa, sigo, na boa Na boa Bom ser humano Com vocês ser mais do bom Mas antes, antes, eu quero dar um cheirinho Tem que fazer uma capela na boa Tá à vontade E a minha família Vocês só vão gritar Por favor, pessoal Família, é Filipe Manuel É a grande estrela do bairro da Foucault Vocês só vão gritar Em cada barra que eu lançar É a família Pode sair, minha família Vambora Eu só fui no boda pra quinar Mas os pipotavam sempre a minha doça Me empurraram na roda Pra dançar Eu que não tava bem Pra dançar Saí da roda Pra zemora e sentar Me deram que não comecei a quinar Mas eles tavam sempre a minha doça Mas eles tavam sempre a minha doça Bebi no DJ pra aumentar mais o som Porque o guima já não tava mais bom Fiquei maluco e chamei o garçom Me pedi duas em gala desde em bordão Quando eu bebi fiquei já bem acelerado Esqueci que no bodeu não fui convidado E depois eu comecei a dançar Todos na festa ficarão a me olhar Depois pedi mais uma de casa velha Filipe Manoel Na escola me abusavam Falavam que um gajo calçou pão Que um dia vão trazer manteiga Para manteigar esse pão Eu ficava no pátio a chorar Pedia adeus só para me abençoar Para me ir na boi e os colegas me colarem Para me ir na boi e os colegas me beijarem Daqui o tempo passou O tempo passou e papadeus abençoou Hoje mato de rima e também de flor E também de flor Hoje comigo querem tirar foto Ai baby só me chamam já de moço Tô bonito é, me ir na dê Eles mata com calçada vão ver E eles hoje só rendem homenagem Porque eu tô, 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 tô Tô de gripe, sinto gripe A eles mata com mano vem no pé Tô de gripe, ai sinto gripe A eles mata com mano em quem me vê Tô de gripe, sinto gripe A eles mata com mano vem no pé Tô de gripe, ai sinto gripe A eles mata com mano em quem me vê A eles mata com mano vem no pé A eles mata Hoje comigo querem tirar foto Ai baby só me chamam já de moço Tô bonito é, me ir na dê A eles mata com calçada vão ver E eles hoje só rendem homenagem Porque eu tô, 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 tô Tô de gripe, sinto gripe A eles mata com mano vem no pé Tô de gripe, ai sinto gripe A eles mata com mano em quem me vê Tô de gripe, sinto gripe A eles mata com mano em quem me vê Tô de gripe, ai sinto gripe A eles mata com mano em quem me vê A eles mata com mano em quem me vê A eles mata com mano em quem me vê A eles mata com mano em quem me vê A eles mata com quem me vê A eles mata commotion. Diz esse Pittsburghبart A eles mata com你好 Hoje muita gente já nem querem estudar Dinheiro da propina eles tão a gastar Meus pedem na mãe que tão indo a chorar Afinal eles vão na festa e tirar Crianças pequenas já nem querem estudar Só querem pensar já na vida de lutar Pegam faca, cartão na praia e lutar E na mesma luta onde tão a se matar Essa vida aqui que você fez a levar Chegará o tempo que vai se arrepender E aí já será muito tarde pra você Venha saber, meu amigo A mãe batalha para você estudar Mas você na escola só vai para brincar Depois de você pensa em trabalhar Ficas na rua só mesmo a saltar A mãe fica feliz quando recebe a notícia Que a sua filha já será a finalista Pensa estudar enquanto é cedo E se formar enquanto é cedo Pensa estudar enquanto é cedo E se formar enquanto é cedo Também as alunas já não estão a respeitar Com o pai e a mãe elas querem lutar Meu irmão pequeno tá vendo o que estás a fazer Se amanhã eu ir fazer vai querer lhe bater Mas não podes fazer isso, sabe o porquê? Porque ele também viu você a fazer Eu tenho um amigo que gostava de estudar E eu sempre encontrava revisar Agora tô triste, sabe o porquê? Porque agora só enquanto já Estudar enquanto é cedo E se formar enquanto é cedo Pensa estudar enquanto é cedo Pensa estudar enquanto é cedo E se formar enquanto é cedo Vem sem estudar enquanto é cedo E se formar enquanto é cedo Vem sem estudar enquanto é cedo Sem mais demora, solta e vamos dar um banhozinho, ya O papá lhe mete e a mamã já sabe que o filho lhe dá Muda o que fala Pare no piti O papá não se tá vindo O piazeda O boi no cura O nele strong Dois capa tocada O toque do banheiro é pra todo mundo Quem não tá só não gosta de banhar Eu vou te avisar e vou te falar A quem que vai no quarto de banheiro não gosta de banhar Mas só se lavar, apretado o papá E falo daquele que tá me olhando, e quer dançar Até já pa repito eu vou perguntar Será que é daquele que dizem que é pañjama no futuro Não gosta de se fregar O papá lhe mete e a mamã já sabe que o filho lhe dá Toque de baia O papá lhe mete e a mamã já sabe que o filho lhe dá Toque de baia O papá lhe mete e a mamã já sabe que o filho lhe dá Toque de baia Disse em secuna Toque de baia O chama bebi Toque de baia O batho seつcumbu Toco na maim Toque de baia Bate no café Toque de baia Toque de baia Toque de baia Muita gente se que nem toma dançada, não me preocupe de não ter liguear Ou então o DJ não sabe tocar, ele mentira em casa não anda apanhar O toque de balha não vou ensinar, quem entra apanhar Ele sabe lidar, dois capa toca pintado é que canta na banda Ele sabe que o Kuduru cuya quando se fala daí assim demora Penda no cantor, começa a dançar, o tabi se corre o que me dá dá Telefone chamou o toque de balha O papá lhe mete e a mamá lhe a sobe de um filho lhe dá O papá lhe mete e a mamá lhe a sobe de um filho lhe dá O papá lhe mete e a mamá lhe a sobe de um filho lhe dá O papá lhe mete e a mamá lhe a sobe de um filho lhe dá O Papá lhe mete e a mamá lhe a sobe de um filho lhe dá O Papa lhe mette e a mamaya sobe e o filho lhe dá O Urti Madenta, o Winner Faya, o Tannis Paul, o Shiki Lewe, o Nelukabonga, o Dota Redranca O Papa lhe mette e a mamaya sobe e o filho lhe dá O Papa lhe mette e a mamaya sobe e o filho lhe dá O Papa lhe mette e a mamaya sobe e o filho lhe dá O Santo Papa, o Kalaspi, o Losto Pua, o Batimentol O Profi Kainu, o Fata O O Papa lhe mette e a mamaya sobe e o filho lhe dá O Papa lhe mette e a mamaya sobe e o filho lhe dá O Papa lhe mette e a mamaya sobe e o filho lhe dá O Papa lhe mette e a mamaya sobe e o filho lhe dá A CIDADE NO BRASIL 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 MATE DO帶 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COLOCAR A Constelesuía É longe, é, ai não vai lá Minha mão não aguarda em casa, é, ai não vai lá Minha mão não é longe, é, ai, ai No princípio era uma boa boa, uma boa boa, hein Minha tira é tipo na lagoa, na lagoa, hein Afinal eu tinha crocodilos, tinha crocodilos Eu preciso me engolir Mas onde fui me meter, ah, com essa mulher Mas onde fui me meter, ah, com essa mulher Já tu parecerá recluso, já não tenho onde recorrer Minha tira é queixar na minha mãe Minha tira é queixar na minha mãe Eu pensei que era sante, sante, sante Eu me enganei, eu me enganei Eu me enganei, eu me enganei, eu me enganei Eu me enganei, eu te amo Eu te amo, é, ai, 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 ai Do jeito que me aperta, devo cumprir-me, escravizar Do jeito que me aperta, devo cumprir-me, escravizar na favela e bater umas canções e depois alguns belas e depois alguns capôs assim faço como é, já não tô a ver o rumo, mas se tu vê fumo, tu vê fumo, eu pensei que era santa e santa e me enganei, deixa o pessoal cantar. Aqui, afinal é truta, miúda foi bruta e depois é ciente, eu não tô ciente, obrigado família. Bora! A pista acabou de puxar. Bom, vocês são mais que foram um pouco da Cris, a música vai, DJ só! Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Mãe, se vai... No meu corpo eu te encodei, Michael Jackson deslizei, nessa wae vou mergulheri. Bitchin' nigga every day, derço gato do meu cast, essa dança eu já cansei, triste e já não sou reflame. Mãe nigga, eu já fui Por favor, ninguém me pega Até feio, mudo drapa Filho do nigga, tinha cega Mãe nigga, eu já fui Quem está a me ligar Tô no estudo a gravar Andar A minha presença é só vida, medo Sou um nigga, luna, rima, é sincero Olho para o espelho, vejo o meu reflexo Dizem tudo, eu não toco, já não sou meu irmão E eu das querendo aquilo que eu tenho Já não olho até só no mudo drapa Tô no estudo a garpa, bitch Não chateia depois desses ogros, zero malena Oh, we chasing the fame, fame, fame But we used to be lame, lame, lame Now we got so much flow, whoa Rolling to play with my gang, gang, gang Yeah, we out in the city, killing We taking over, trap Got a bad bitch sitting on my lap And she like when I'm spending all my cash, that's a fact Drunk on this Hennessy, smoking, it's not for me, boy I'm ready to fly, yeah, yeah Like I be up in the sky, yeah, yeah Nigga, you know that I'm fly, yeah, yeah I'm playing today, no meu corpo tem cold day Michael Jackson deslizei, nessa web eu me acordei Bitch liga everyday, dance o gato do meu cash Essa dança eu já cansei, de deixar no solo My nigga, já fui Por favor, ninguém me pega Até feio, mudo, trapa Filho dos niggas de cega My nigga, já fui Diz-te a me ligar Tu nos tudo a gravar Não dá Uh, tweaky Bré Filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt-filt Meus niggas não falam mais nada Deixo isso, falam de marcas Pra mim dimensais não tem nada Eu tô com cabeça na estrada Me riram a disser meu brada Deixo isso, falam de marcas Pra mim dimensais não tem nada Eu tô com cabeça na estrada Me riram a disser meu brada My nigga, já fui Por favor, ninguém me pega Até feio, mudo, trapa Filho dos niggas de cega My nigga, já fui Me está me liga Tu não estou te agrava Não está Move it! Digga-mode Young Wolf on the wave, bitch Dave Craig Young Wolf on the wave, bitch Young Wolf survived Move it! Move it, nigga minha vida Move it, move it, nigga minha vida Move it, move it, nigga minha vida Move it, move it, nigga minha vida Isso não me riqueza, cangola Hoje o rap vão vir falar, então você me cola Vamos jogar bola Real niggas todos na minha cola Vê se eu como eu comando essa droga Niggas de fuso, mas uma droga Mostrei pra mim só e niggas da hora Não vim pra passar, vim pra fazer história Agora eu vou sentir o interesse no zainá Só trai bordoche Cara é drancada pro meu famo Mas não duplica, não sou meus filhos Aro a cento e teresse no zainá Tô trai bordoche Cara é drancada pro meu famo Mas não duplica, não sou meus filhos Presença vicia, to com meus niggas Mina rebola, parece uma tripe Todos o dia que eu choco a Netflix Seu barco são donas da shiki Nós somos quatro tipos, somos vinta Fa um a cento e teresse no meu tipo Oh, 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 oh Viu a tropa quer tirar piquen Nesse exagero na Drip Como sabes, somos grandes Todos os bois tem gás diferentes Música 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 Bora! É dois! É dois! É dois, dois! Dá para o seu beijador, vá mostrar aí, por favor! Três, dois, um, para! Um, quatro, três! É isso aí. Vamos fazer aqui o freestyle em inglês. Quem entende inglês aqui? Eu, meu Deus. Eu entendo inglês. Eu entendo inglês. Eu entendo inglês. Entendo inglês. Entendo inglês. Já é bom. A menoria entende. Depois, vamos explicar o que vai ouvir aqui. Cê, do favor do céu. Precisa do beat, é o café? Não. Dá vontade. O rap é o Cê. Cê, do. 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 Cê. Cê, do. 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 Minha velha me disse, puto vai com calma Quem anda com o peça, anda lá, mas tropece Te guio, tá na cola, só quem me irrita Manda, vou sair, veja, não vamos afetar Mano, eu tô bem Contando o casaco, mano, superei Tô perto, mas pula com nuvem no pé Quero tá na moda, parece lojane Não mexe, drope, drope tá bem caro Drope tá bem caro Drope tá bem caro Drope tá bem caro Mano, a vida não tá fácil Só quero superar passado Eu quero ver minha mãe feliz Sempre é do jeito que ela quis Sempre é do jeito que ela quis Sempre é do jeito que ela quis Todo cuidado na vida é pouco Então meu mano vai com calma Objetivo é chegar ao top Meu mano tá me vindo a amar Todo cuidado na vida é pouco Então mamãe não vai contar o mar Pros objetivo é chegar ao topo Meu manu tá bem vindo ao mar Mota bem no comando, pedimos o cutone de trabalho Diz está, em trabalho de mais velho Essa moça é bonita, habilidosa, bem gostosa Pô, safa, chupa, tem me monta e era cheirosa Agora lhe vejo, acabo mali, acabo mali, acabo mali, acabo mali, acabo mali, acabo mali Diz está, em trabalho de mais velho Essa moça é bonita, mas é malandra Ela me gosta, não me fala nada, dá-me chamar de pagante Dá-me chamar de pagante Eu vou lhe mostrar que eu sou o mano duro, o menino educado Calma, 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 calma Ai me chuparam, machucou coração Ela está me estendendo tipo roupa Diz está, em trabalho de mais velho Dá-me chamar de pô, tá-me chamar de pô, tá-me chamar de pô, tá-me chamar de pô, tá-me chamar de pô Agora lhe vejo, acabo mali, acabo mali, acabo mali, acabo mali, tomas Meu sou cheiro e colega, Deus não dá tudo Mas o que tenta você recebe, vamo lá, é coisa de adulto Essa moça é bonita, habilidosa, bem gostosa, posada com a tropa Tem mimosa e era cheirosa, agora lhe vejo, acabo mali, 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 xé Fresco de poder, Gilman, estamos chegando, isso é chata, toma, toma Flag, toma-quê, toma-quê Aita! Essa moça é bonita, habilidosa, bem gostosa, posada com a tropa Ai 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 tão, me conquistei no casbo, passa, alma de vetinha, final dele banida, agora lhe vejo Acabo mali, acabo mali, acabo mali, acabo mali, acabo mali, agora pôna na pique, ni cacau más, o menino da turga Ai, menengue, pesquisa Pesquisa devagar Ai, cuida o marrone Travado demais velho Palco da Crisa Muita dança, muita música Palco da Crisa Alegria, muito jovem Palco da Crisa Entretenimento, econômico Palco da Crisa Entretenimento, econômico